Meu nome é José Blasios, venho aqui representar a comunidade São Pedro Apóstolo da Caixa d'Água, que vive na América. Venho trabalhar aqui com vocês hoje o quinto encontro do livro Hora da Vida, que tem como tema Agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixes o teu servo ir em paz. Mas, todo o quinto encontro, a ideia principal é a vida de Jesus, a apresentação de Jesus para a sua comunidade. E um fato bem importante é que Jesus foi apresentado para a sua comunidade por uma pessoa idosa. Então, diz o texto que Simeão foi quem apresentou Jesus para a comunidade dele. Se a gente lembrar um pouquinho os temas dos nossos encontros, sucessivamente vem mostrando a vida de Jesus desde o seu início. Mostrou as dificuldades de Maria na hora da sua geração, da sua gestação, nascimento. O desenvolvimento de Jesus como criança até a sua fase adulta. Então, Jesus também passou por dificuldades, também foi evoluindo, semelhante a uma pessoa normal da nossa sociedade. Quando eu comento que Jesus foi apresentado em sua comunidade por uma pessoa idosa, eu quero chamar a atenção por um problema até difícil de ser conversado, que são os idosos na nossa comunidade. Muitas vezes são deixados de lado e isso não está correto. Também mostra como Jesus se portou dentro da família, como foi o seu desenvolvimento e como a sua família ajudou a relacionar-se com a sociedade, com a sua comunidade. Esses encontros desse livro nos fazem repensar alguns pontos cruciais familiares. E a ideia desses encontros é melhorar esse convívio interno que existe em nossas famílias. Respeitando os vários tipos de sujeitos e fases que existem dentro de uma família moderna. Seja ela como filhos, pais, avós. E no caso do quinto encontro, os avós ou os idosos. Chama atenção para vocês, se a gente relembrar um retrato, como que os meios de comunicação nos mostram na família, vocês vão lembrar que as imagens de uma família feliz e realizada é feita de pais e filhos abraçados, sorrindo. Raramente, raramente, quando existem, existe a presença dos avós. Parece brincadeira, mas inconscientemente ou não, vamos deixando nossos idosos às margens, às margens do caminho. E com a modernidade, isso vem se agravando. Cada vez mais, devido ao idoso ter suas limitações, pode ser ela com locomoção, pode ser uma limitação tecnológica, e de necessitarem muitas vezes por cuidados, isso torna um peso para a família. É comum ouvir que nos últimos anos houve uma evolução das nossas famílias. Mas se a gente observar pela ótica dos nossos avós, acho que não é bem assim. No passado, era comum sentarmos ao redor da mesa e ouvirmos as histórias dos nossos avós. E aproveitando que já estava ali todo mundo junto, o que a gente fazia? A gente rezava. Não era assim? Foi assim na minha família, imagino que foi assim na família de vocês. Então, se buscar pela memória, quem tem o hábito de rezar em família, se fosse possível voltar no tempo, iria notar que foram os avós que deram os exemplos. Por exemplo, nossos pais, nossas mães. E isso veio se perpetuando nas nossas famílias. Então, o exemplo de rezar é apenas um dos bons exemplos que podemos afirmar que foram perpetuados pelos nossos avós. Mas se valermos com cuidado, grande parte da nossa personalidade, a honestidade, ser trabalhador, ser educado, ser um bom pai de família, nós também devemos a eles. Nossos avós eram assim. Importante também a gente relembrar, pessoal, que os idosos, eles têm uma capacidade particular de compreender as situações mais difíceis dentro do seio familiar. E nos orientar. Por que isso? Devido à sua experiência. Ele já passou por isso várias vezes na sua vida, então, eles nos auxiliam. Gostaria de pedir, nesse momento, para quem não abre esse espaço para os seus idosos, abrir um espacinho dentro das suas famílias, para os idosos. Lembrar dos avós, fazer uma janta, convidar eles para estarem junto da família, rezando, trabalhando, se relacionando. Então, deixar que eles frutifiquem em nossas famílias, se sentindo parte fundamental dela. Isso tudo vai reforçar, ainda mais os nossos laços familiares, tornando a família uma entidade ainda mais forte e completa. Era esse o meu recado de hoje. Obrigado pela atenção.